Oficialmente organizando mudança Chegou gente, chegou E a gente já está organizando os preparativos para essa mudança Há bastante tempo, uma mudança muito grande de cidade com criança e tal Mas hoje eu estou realmente começando a empacotar as coisas Para ir embora, cara E aí, uma coisa diferente dessa mudança É que geralmente, quando eu me mudei das outras vezes de casa Mesmo contratando uma boa empresa de mudança Dessas que empacotam a casa para você toda e tal Que foi o que a gente fez dessa vez também Eu sempre levava os meus itens pessoais Coisas de uso pessoal Coisas que eu amo, objetos de valor e tal Eu sempre levava comigo antes E isso era sempre muito tranquilo Eu começava a fazer umas viagens de carro antes Tipo assim, pegava um pouco de roupa Botava no carro, levava Enfim, normal, né? Só que dessa vez, isso não tem como acontecer Porque a gente precisa viajar para outra cidade Então eu estou pensando bastante em como eu vou levar alguns objetos pessoais Coisas que eu realmente prefiro ter comigo Dentro do pouco espaço que a gente tem no carro Vai ser um desafio Mas eu comecei aqui agora com as minhas roupas Aí eu quero mostrar para vocês Porque eu dividi as minhas roupas que estão aqui em cima da cama Em duas coisas diferentes Do lado de cá A gente tem peças que eu gosto muito Peças que eu uso mais Enfim, tipo, meus favoritos do meu armário, digamos assim Que eu vou levar na mala, no carro, junto comigo Então tem muita peça Até que vocês podem estar reconhecendo um pouco São as coisas que eu mais uso no meu armário Que eu mais amo E aqui eu estou separando Para eu fazer, tipo, o meu enxoval de semana de mudança Então aqui eu separei Vocês podem ver que é tudo preto Isso aqui é pijama Um curto e um de frio Porque vai saber, né? A gente vai andar de cidade aí nesse meio do caminho Isso daqui vai numa malinha de mão E é isso que eu vou usar Enquanto a gente estiver mudando Aqui em BH, empacotando coisa Quando chegar em São Paulo e for desembalar Sabe assim? Para eu não ter que me preocupar Com organizar armário Isso aqui é o que eu vou usar na semana da mudança E eu vou colocar tudo isso Aqui tem lingerie, meia, essas coisas Vou colocar tudo isso numa malinha de mão Que vai ser a malinha que eu vou ficar carregando por aí Nessa semana Que a gente for fazer o transporte das nossas coisas Continuo aqui Já guardei todas aquelas roupas Todas aquelas coisas E agora Estou selecionando os documentos Porque obviamente isso tem que ficar com a gente A gente não pode mandar isso num caminhão Então aqui estão alguns documentos Aqui tem algumas fotos Coisas que eu também não quero que vão no caminhão Porque são valiosas para nós E já até despachei uma das malas para a casa do meu pai Que vai ser a nossa base Quando estiverem tirando as coisas daqui A gente vai dormir lá Quando a casa estiver vazia Um dia antes da gente ir para São Paulo E seguimos Bom dia, gente Começando mais um vídeo aqui do canal E hoje é um dia muito especial Um dia muito esperado Hoje é o primeiro dia Que a gente vai dormir na nossa casa nova Seguindo com o rolê da mudança Estamos aqui Tutuia Oi Tutuia veio me ajudar a embalar as coisas Daquele mesmo esquema De coisas que eu não quero Que outras pessoas mexam E coisas que são de maior valor sentimental Então a gente está pegando ali os meus acessórios As coisas da minha penteadeira A gente vai deixar tudo embaladinho Para a galera da mudança só levar Eles vão vir para embalar as coisas da casa e tal Mas esse tipo de coisa eu prefiro eu mesma guardar E aí é isso que a gente está fazendo agora A gente já deu uma super geral no quarto da Bia Já separamos um monte de coisas Já organizamos mais ou menos em áreas Porque pela nossa experiência Quando a gente contrata a mudança que tem esse serviço de embalagem Eles são muito práticos Então eles já chegam e vão encaixotando É quase como se fosse uma máquina Impressionante Então a gente está tentando deixar mais ou menos organizado Para facilitar quando a gente chegar lá Que também a mudança é complexa por isso A gente tem que embalar tudo Mas chegar lá tem que desembalar E organizar tudo também Estou embalando agora os meus acessórios E olha como eu estou fazendo Eu já guardo eles nessas Nesses organizadores de acrílico E aí o que eu fiz? Eu coloquei um pouquinho de plástico bolha Para eles não ficarem pulando Para não ter chance de quebrar e tal E aí eu enrolei com plástico filme Para eles já irem aqui Acho que vai ser bem prático assim Chegar lá com eles já prontinhos assim né Vamos ver Agora eu tenho que fazer com os outros Ó, terminei E eu acho que vai dar certo Vamos aguardar Estamos aqui ainda no closet Aí aqui a gente comprou umas caixinhas menores Para coisas pequenas que quebram Aí embalo com muito plástico bolha Essas coisas assim E aí lá na sala Já temos aqui essas duas caixas Ali já tem uma mala da Bebia Coisas que ela precisa também Para esses últimos dias aqui E estamos caminhando Gente, a Júlia que não apenas veio Ajudar a organizar tudo E trouxe isso Olha que coisa mais linda A gente vai provar agora É de uma patisserie que ela conheceu Na internet E ficou apaixonada Também puderam Olha que lindos que são os doces Agora a gente vai ver se eles são tão gostosos quanto Caraca, que coragem Nós seguimos instruções, viu gente Nossa Ó Olha aí Quem imaginava que ia virar um degusta chato esse vídeo Então vamos lá provando a de limão, certo? É limão com Alguma coisa de Framboeta, morango Bom dia, gente Estou num ângulo meio maluco Vocês estão apoiados no que deu E eu estou fazendo o que? Minha make do dia Hoje é o dia que a nossa mudança vai ser embalada Ou seja, já tem um caminhão ali na porta A galera vai subir com caixa Tudo bem? Hoje é um dia muito doido Um dia muito doido Aí eu vou dar um contexto para vocês Ontem à noite Meu pai resolveu fazer tipo uma despedida da família Ah, a gente não sabe quando a gente vai se reunir novamente Desse jeito Resultado Bebi duas garrafas de vinho com meu pai Cheguei beba doida aqui em casa Fiz um monte de coisa que eu não lembro Dormi de lente Acordei hoje de quê? De ressaca Ah, boa demais E aí a gente, né Acordou e temos que Resolver aqui A vida Então, está sendo um dia Curioso Divertido Meio maluco E aí estou aqui me maquiando E antes que vocês Pensem assim Ou falem aqui nos comentários Nossa, Lu Você está se maquiando Para um dia de mudança E aí eu vou parafrasear eu mesma Em um vídeo muito famoso Aqui neste canal Vocês me contem aqui embaixo Qual é Se você já assistiu Se eu me maquio para ir à padaria Eu não vou me maquiar para me mudar Claro que vou, gente É um dia festivo É um dia importante Na nossa família Um dia de mudanças E é um dia também Que eu vou gravar vlog Eu vou ficar assistindo Esse vlog depois Então eu quero estar bonitinha Na medida do possível Porque eu estou fazendo Esse vlog de ressaca Né? E tem muitas coisas acontecendo Hoje também é o dia Que eu vou entregar O escritório Então no meio De tudo isso aqui Gente, eu exagerei Nesse negócio na festa No meio de tudo isso aqui Eu vou parar tudo Correr lá no escritório E enfrentar uma vistoria E é isso E é isso Começou, galera Oficialmente Real, oficial Torçam por nós O pessoal já chegou Vocês estão ouvindo aí O barulho da fita? Cararar, cararar Vou mostrar O que estão O que está nos meus bolsos Do meu kit Estou me mudando Uma caneta Para escrever nas caixas Post-it Pra botar, tipo, não embalar, não sei o que Meu celular, um colírio e um balme Esqueci de mostrar uma coisa Que foi a Mari, que vai ser a nossa organizer lá Quando a gente chegar em São Paulo, ela pediu pra eu fazer Eu tenho aqui vários adesivos coloridos Pra medida em que forem embalando as caixas Eu ir colando pra chegar lá e a gente direcionar pro cômodo certo Então... Tentar minimizar a bagunça na hora de chegar também, né Esse é o almoço da mudança? E o meu quadra, o quadra roupa aberta aí atrás, tá bonito Essa maravilha Chegou, gente, a gente pediu um burgão, raiz, assim, tipo de trailer Virou um chegou pra chata, é isso? Virou um chegou pra chata Aí eu abri um negócio aqui pra fazer tipo uma mesinha A última refeição aqui A última refeição nesse apartamento Não tem condições de fazer em nenhum outro lugar que não seja aqui Porque a cozinha tá tomada de caixas Enfim É isso aqui, galera Ó o burgão Nossa Pelo pãozinho Pelo pãozinho já dá pra ver Se o hambúrguer tem batata palha Aí já é outra categoria, né, galera? Ah, é Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Um novo dia Estamos dentro do carro O carro nunca esteve tão cheio Mas isso não importa Sabe o que importa? O que importa é que hoje é o dia que a Matilda vai sair de Belo Horizonte Aliás, de Minas Gerais Porque de Belo Horizonte ela já saiu algumas vezes Pela primeira vez Gente, o único lugar que coube é ela Eu vou mostrar pra vocês Olha onde tá A pequena Tá na caminha dela No meio das pernas da mamãe Tá um pouquinho nervosa Ah, deitou Pronto Estamos prontos Vamos embora pra nossa casa Aí Arrumou uma parada aqui, gente que tem uma graminha que ali é a parada aqui tem uma graminha pra Matilda dar uma dar um olhêzinho, né Matilda? A porta de casa e agora gente, é um momento de muita expectativa porque seguindo as instruções do Mário trouxemos um tapete de Belo Horizonte estou azul agora peraí, deixa eu arrumar vocês trouxemos diretamente de Belo Horizonte um tapetinho sujo com xixi da Matilda pra gente botar aqui no lugar que a gente quer que ela faça xixi na casa nova vai ser aqui na área percebam que eu não coloquei Matilda no chão até agora e ela está muito curiosa vamos ver se vai dar certo parece eu mesmo ela está reconhecendo a casa então tudo bem, mas assim não faz xixi aí não vai não bom pessoal, já abrimos as malas menos eu, por quê? porque a minha mala estragou a gente fez um review dessas malas aqui se você não viu denúncia a mala animada também estraga vamos ver se a falta de garantia é boa mesmo será que eles vão é porque cara explica o que que estragou eu tenho um segredo aqui e ele não está rolando cara e eu acho que esse negocinho aqui estragou porque ele não roda mais não roda pra cá tá vendo então ele agarrou e aí eu não consigo abrir a minha mala não consigo tomar banho não, você consegue tomar banho é, não consigo trocar de roupa vou tomar banho pra não colocar a mesma roupa aí vai ser ruim porque senão eu vou dormir com a roupa que eu vi enfim, momentos tensos aqui da chegada de São Paulo o Leonardo está muito incomodado a gente já contou que o Leonardo é o homem mais limpinho do mundo vocês já sabiam que ele tem esse título? é o seguinte eu estou no banho de sovaco ali por quê? além do rei do cocô que ele ganhou quando, né que ele nasceu ele também é o homem mais limpinho do mundo eu fico muito incomodado quando ele está sujo gente, que é muito engraçado porque é muito incomodado então ele está assim incomodado consolável então, gente a gente vai ali fazer umas comprinhas e aí a gente vai aproveitar a gente vai no shopping e a gente vai passar numa loja pra comprar um enxoval de emergência pra Leonardo as duas cuecas uma blusinha, né amor pra você poder passar dormir pra ele poder passar até amanhã aqui a gente vai na loja porque aqui em São Paulo tem loja da Removo e nós vamos comemorar a gente vai com jantar com amigos na primeira noite em São Paulo senão nós vamos fazer compra porque não tem nada aqui em casa amanhã amanhã a gente vai amagurar o que? fome fome a fome do dia cada manhã esse é o programa da nossa primeira noite em São Paulo não vi xixi da Matilda até agora mas ela já está mais se sentindo em casa tipo, ela está ficando longe da gente né amor? olha lá a caminha dela você já mostrou onde a gente pôs a caminha dela? ah, peraí ela lá arrumar uma caminha aqui pra Matilda vem Matilda o que você falou amor? falei que eu já comecei a repostar do armário do corredor aí aí falei pro Léo olha vocês vão ver comigo o armário do corredor viemos esperar a mudança um dia olha quantos você tem mais parte de sapato do que eu eu acho que eu tenho mais parte de sapato do que você gente, gente aqui vai ser a sua sapateira? bom, a gente não definiu ainda né, assim a gente vai ter ajuda pra organizar a casa mas eu acredito que sim eu acho que é o melhor lugar pra pôr sapatos porque no closet não cabe e é acho que vai São Paulo dia 2 hoje é nosso segundo dia e agora gente já tá tarde já são quase 5 horas da tarde a gente já fez um monte de coisa e neste momento estamos começando a montar o nosso o nosso escritório a gente trouxe os computadores no carro e aí estamos instalando ah, é aí que acende deixa eu te acostumar com casa não ontem eu fiquei um tempão procurando essa luz enfim mas os computadores estão aqui a gente ainda não tem internet vai estar instalada daqui a uns dias e a gente também não tem cadeiras veja bem eu estou sentada nessa escadula eu estou sentada naquela mala pois é a sua própria para escritório ela trouxe essa cadeira que tirou a onda não trouxe essa cadeira eu trouxe essa escada sentei e falei aí ele veio lá de dentro peraí peguei minha mala e ele ganhou né gente aí agora a gente vai instalar as coisas e eu quero organizar um pouco a cozinha porque hoje chegou a nossa máquina de lavar a gente comprou uma lava e seca porque a que a gente tinha em BH ela tinha a tampa aquela tampa tradicional que abre em cima e aqui eles tem um armário que tem um nicho para você colocar a máquina de lavar roupa então que é esse aqui que está cheio de tralha então não funcionaria a nossa né porque ela iria abrir lá para cima então a gente comprou uma de abertura frontal e ela chegou hoje vai ser instalada também daqui a alguns dias e amanhã chega o nosso caminhão daqui a pouco quero mandar uma mensagem para o pessoal da empresa para ver se chegou mesmo deu tudo certo mas aí eu quero tirar um pouco dessas tralhas aqui porque amanhã é o dia de caixa de papelão vai começar a bagunçar de novo e aí já vou deixar tudo pronto aí estou fazendo um lanchinho aqui para mim olha o esquema a gente comprou umas frutas e aí para higienizar eu não tenho nenhum pote eu só tenho tipo os pratos tenho quatro pratos e não pode ser um pote de metal então estou fazendo assim virei o morango daqui a pouco vou fazer um iogurte com frutinhas para ser meu lanche e estamos seguindo aqui nessa vida meio acampada até amanhã eu não sei se eu já comentei isso nesse vídeo mas eu acredito que talvez não porque nas minhas redes sociais as pessoas estão perguntando muito e eu acho que eu simplesmente esqueci de explicar eu, Leo e Matilda já estamos em São Paulo oficialmente mas a minha ainda está tendo aula em BH uma coisa que eu descobri sobre escolas diferenças de escolas de Belo Horizonte e São Paulo é que em Belo Horizonte as aulas do meio do ano vão até a metade de julho sempre foi assim desde que eu estudava na escola e aqui não as crianças têm férias o mês inteiro então as crianças aqui estão de férias mas a Bia não está ainda então ela vem depois que as aulas dela terminarem com os meus pais aí eles vão passar uns dias aqui enfim aí é outro vlog vocês vão ver mas por isso que por enquanto não temos Bia participando desses primeiros dias aqui O Oh 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 terra Gente, eu tenho uma notícia pra vocês. A mudança chegou! Chegou hoje, passei o dia inteiro recebendo mudança. Abrindo caixa que eu consegui abrir, colocando as coisas no lugar com a ajuda. Vou ter a ajuda da Mari, que é a personal organizer. Mas vocês vão conhecer ela no próximo vlog que a gente vai começar a gravar. Porque esse daqui, nem sei quanto tempo tem que já tô gravando, quão longo vai ficar. Mas é lógico, eu não podia finalizar sem ter minhas coisas aqui com a gente em São Paulo. Nosso sofá, nosso quadro. Fiquei tão feliz de ver as minhas coisas aqui. Combinou demais! Então, espero que vocês tenham curtido esse processo junto com a gente. Estamos oficialmente morando em São Paulo. E agora começa a organização e eu também vou filmar tudo pra vocês. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e compartilhe com os amigos. Um beijo e até a próxima!